Conforme mais conhecimento, mais arrogante, menos eu tenho a chance de aprender uma coisa nova. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e hoje eu quero falar sobre problemas que podem aparecer com o tempo de experiência de uma pessoa desenvolvedora. O que você ganha com a senioridade não é apenas a barba branca, mas também pode acontecer de você se enquadrar e apresentar um desses problemas que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. O primeiro problema que eu quero falar é sobre o excesso de confiança. Isso acontece comigo o tempo todo, bacana? Onde ele aparece? Por exemplo, você vai fazer uma modificação num código que é muito simples. Às vezes é um bug fixo que você precisa resolver e colocar logo um código em produção e você vai lá naquele código em produção e faz uma alteração indevida, sem passar por teste, sem passar por code review, por exemplo. Bacana, você foi lá e fez ali o jeitinho brasileiro e colocou ali a sua malícia naquele código ali, bacana? Só que algumas vezes pode dar ruim. Bacana, você teve excesso de confiança. Isso vem com o tempo e com a experiência. Acontece comigo de vez em quando, não colocar, mexer direto no código em produção, porque isso eu não faço. Quem nunca? Calma, eu não faço. Mas às vezes eu mexi num código e passei para frente, passei para teste, dei o commit e deixei o teste executar. Não testei na minha máquina, porque eu estava ciente que aquele código iria passar numa boa, iria fazer o deploy da maneira correta. Mas não foi isso que aconteceu. Às vezes, coisa simples, pessoal. Coisa simples, por exemplo, quando você tem ali um listener que você precisa acessar o objeto event, certo? Só que o objeto event não foi passado para a função de callback. Então, você foi lá, você está acostumado a fazer aquilo várias vezes. Você faz aquilo várias vezes. Por exemplo, o event.preventDefault. Você faz várias vezes. Foi o que aconteceu comigo. Eu coloquei event.preventDefault e mandei o código para frente. Não cheguei nem a testar no meu browser. Não cheguei a rodar o projeto local. Olha só. Só que a função de callback lá do addEventListener não estava recebendo o parâmetro event. Aquele código deu erro. Uma coisa boba que poderia ter sido evitada se eu tivesse menos confiança e mais humildade. Tá, pessoal? Então, esta é a primeira dica que eu gostaria de falar. Cuidado com excesso de confiança. Bacana? Segunda coisa que eu quero falar para vocês é sobre superdimensionar um problema. Isso também vem com os anos de experiência. Ou seja, você tem um problema até um pouco simples para resolver, mas por conta de conhecer vários paradigmas, vários design patterns, por exemplo. Então, você já começa a pensar em como resolver da melhor forma, mais escalável, mais performática e tudo mais, tá? Mas, às vezes, é um problema muito simples. Às vezes, nem precisa quebrar tanto a cabeça. Às vezes, um código extremamente enxuto pode resolver aquilo da melhor forma, tá? Então, tome cuidado para não superdimensionar um problema. Veja se aquela bala de canhão está resolvendo uma mosca, está matando uma mosca, tá? Às vezes, na maioria das vezes, é isso que acontece. A gente tenta escrever o melhor código possível, mais a prova de futuro possível, mas talvez não era tão necessário assim naquele momento. E se no futuro for preciso, volta lá, refaz e faz o refactor sem problema nenhum, tá? Não estou dizendo para você escrever um código ruim no começo, tá? Não é isso. Mas, às vezes, ter esse excesso de preocupação, às vezes, pode mais atrapalhar do que ajudar. Bacana? E o terceiro ponto, e mais importante, pessoal, mais importante que eu considero, que é ter muito conhecimento, tá? E por que ter muito conhecimento pode ser um problema se você já tem um certo tempo de experiência, pessoal? Eu trabalho com pessoas extremamente competentes, tá? Trabalho com pessoas que estão começando na carreira e trabalho com pessoas que têm mais de 10 anos de experiência, tá? E eu vejo isso acontecer muito não só na equipe que eu trabalho, como em outras equipes também. Quando você tem muito tempo de experiência, tende-se a achar que todo conhecimento que você adquiriu é o único conhecimento que é suficiente. O seu conhecimento é suficiente para qualquer problema. E o que eu vejo, normalmente, duas pessoas sêniors falando sobre um determinado problema, é que um tem a solução para um problema e o outro também tem outra solução para o mesmo problema e fica competindo para saber qual que é a melhor solução, qual que é a melhor abordagem. Mas você sabia disso? Você sabia desse ponto? E você? Você sabia desse outro ponto? Isso, pessoal, é um problema que vem com a experiência, né? Você acha que você sabe tudo. E, galera, ninguém sabe tudo, pessoal. Ninguém sabe tudo. Então, eu costumo separar em dois conceitos diferentes, tá? Um é ter conhecimento e o outro é ter sabedoria, pessoal. Conhecimento pode te deixar arrogante, tá? Por quê? Porque você se considera que já sabe tudo. Você considera que você já sabe tudo. Você já tem todas as soluções na sua cabeça. Você já sabe todos os design patterns. Você já sabe muitas linguagens. Você já sabe várias abordagens para resolver o mesmo problema, tá? Então, o conhecimento tende a deixar as pessoas arrogantes. Já a sabedoria, pessoal, tende a deixar as pessoas humildes, tá? Porque ter sabedoria significa que você vai usar mais os seus ouvidos e menos a boca, tá? Conhecimento faz as pessoas usarem mais a boca. Não, eu conheço, eu sei, eu já trabalhei com determinada tecnologia, eu já trabalhei com esse sistema, eu já trabalhei com esse CMS, eu já trabalhei com Node, já trabalhei com PHP, eu sei lá, já trabalhei com COBOL, com Assembly, não sei. Entendeu? O conhecimento, muito conhecimento, deixa a pessoa arrogante e ela para de escutar as outras opções, tá? Ela pode perder uma chance grande de aprender uma coisa nova por saber que já sabe tudo. Olha como isso é profundo, pessoal. Ela pode perder a oportunidade de aprender alguma coisa nova por achar que já sabe tudo, pessoal. Então, tenha humildade, tá? Não seja como um rapaz aí na comunidade que tem nome de país, que subjuga as pessoas e usa a palavra júnior como se fosse uma ofensa. Galera, maior sinal de que essa pessoa tem zero de sabedoria. Zero de sabedoria. Ela pode ter muito conhecimento, nada de sabedoria. Se a pessoa que subestima a pessoa porque está começando, você pode aprender com qualquer um. Qualquer pessoa pode te ensinar algo, alguma coisa que você ainda não viu, que você não sabe, que você já até sabia, mas esqueceu. Galera, não caia nessa de achar que tem todo o conhecimento já pronto, tá? Que já sabe o suficiente, que já é bom o bastante. Não caia nessa, pessoal. Tenha humildade. Sempre que você se vê pensando ou falando demais ou querendo vender a sua ideia, falando que o que você sabe é o suficiente, que o que você sabe é o certo. Galera, eu conheço gente que chega num time e fala assim, aqui você tem um monte de burro. Todo mundo aqui é burro. Só eu sou esperto. É verdade. Isso acontece. Aposto que na sua empresa você também já viu isso. Quem se acha o melhor de todo mundo não seja esse tipo de pessoa, pessoal. Esse tipo de pessoa não vai muito pra frente. Ou melhor, pode até estagnar numa posição e não consegue sair mais, tá? Então seja humilde. Saiba que você sempre pode aprender. Tenha sabedoria. Use mais os ouvidos e menos a boca. Bacana, pessoal? Então desculpa o desabafo, mas eu quis deixar essa dica pra vocês. Legal? Muito bom, pessoal. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí pra mim. Se não curtiu, deixa o dislike também. Não tem problema nenhum. Se puder, deixa um feedback pra mim pra eu saber o que você achou desse tipo de conteúdo. E se não for inscrito, peço que se inscreva e se possível clique no sininho pra receber notificação de novos vídeos sempre que eu publicá-los. Bacana? É isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá.